com as análises dos comentaristas aqui de Os Pingos nos Is, vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você, também queria pedir seu destaque inicial, sua avaliação sobre essa vitória de Javier Millet, agora durante todo o processo eleitoral, muitos digamos, analistas atribuíam adjetivos e classificações a Javier Millet, né? Ah, extrema direita, ultraliberal, libertário, anarcocapitalista, qual é o Javier Millet que vai assumir a Argentina, hein, Mota? É um Javier Millet que não é de esquerda, boa noite Caniato, boa noite meus colegas de bancada, boa noite nossa audiência e a esquerda já tá botando as manguinhas de fora, né? Fazendo manifestações pra dizer que não vão perder os direitos, que não vão perder as liberdades, mas gente, o Millet é um liberal, o centro da plataforma dele é liberdade, vocês não prestaram atenção em nada do que ele disse, olha, muita gente escutou um barulho alto no dia de ontem, mas não foi nenhum vendaval, não foi nenhum furacão, foram apenas milhões de cidadãos latino-americanos dando um suspiro coletivo de alívio, porque Millet ganhou as eleições na Argentina, ou seria melhor dizer, a esquerda, a esquerda peronista radical, a esquerda populista, que tinha nas mãos o controle da máquina pública, perdeu as eleições na Argentina. A Argentina agora tem um presidente eleito liberal, que quer reduzir o tamanho do Estado e aumentar o tamanho da liberdade das pessoas, é lógico, a maioria da grande mídia não consegue entender o que Javier Millet diz, porque a maioria da grande mídia não sabe o que é conservadorismo, liberalismo, libertarianismo, ou muito menos anarcocapitalismo. No universo mental e moral desta grande mídia existe apenas uma extrema direita, que é fascínua, terrível, imaginária e onipresente, e do outro lado uma esquerda puro amor, em nome da qual tudo deve ser feito, permitido e desculpado. Se você não é de esquerda, nesse mundo da grande mídia, você é automaticamente extrema direita fascínua. Nada mais além da esquerda tem permissão para existir. É justamente isso que Javier Millet vem explicando ao longo da sua campanha. Parabéns à Argentina.